Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 300 mil novas oportunidades. Esse é o acumulado da criação de vagas de trabalho no ano até novembro, segundo o Ministério do Trabalho. E para o próximo ano, a expectativa é de um crescimento ainda maior, acompanhando a retomada da economia. O Brasil deve criar mais de 1 milhão e 700 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2018. A estimativa é do Ministério do Trabalho a partir da expectativa de crescimento de 3% no ano. Caso o crescimento da economia seja ainda maior e alcance 3,5%, a geração de novos postos de trabalho pode chegar a 2 milhões de vagas. Você tem uma estimativa do PIB, que traz no seu bojo contribuições dessa melhoria. E este saldo que está aí, como é baseado no saldo passado, ele poderá ser maior e provavelmente deverá ser maior em função da vigência das novas itens da reforma trabalhista que vai vigorar ao longo de 2018. Esta vendedora de 19 anos procurou emprego durante um ano em Formosa, no estado de Goiás. Ela se mudou para Brasília em busca de uma oportunidade e encontrou. Eu consegui o emprego com carteira assinada no final de novembro, aí estou até agora. No mês de novembro, quando comparada ao outubro, Caged registrou variação negativa de 0,03%, com perda de 12 mil vagas. No entanto, na comparação com anos anteriores, o saldo é melhor. Além disso, no acumulado do ano, houve crescimento de quase 300 mil vagas, expansão de 0,78% em relação a dezembro de 2016. O seguro DPVAT vai ficar mais barato em 2018. A redução na tarifa em 35% foi aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. A medida vale para todas as categorias de veículos, com exceção das motocicletas. A novidade foi lembrada hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nas redes sociais. O DPVAT é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores. Conhecido como seguro obrigatório, o DPVAT é pago anualmente pelos proprietários de veículos, junto com a primeira parcela do IPVA ou na cota única, e é utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil micro-bacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a Amazônica. Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Uma das metas do Fórum Água, que será realizado em Brasília, é discutir formas de reaproveitar esse recurso da natureza. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Há quatro anos, o casal Igor e Yolanda têm uma empresa de lavagem de carro ecológica. O processo reduz de 100 para 5 litros de água a lavagem de um carro. Você tem uma lavagem com um produto que não vai danificar o plástico do carro, não vai ressecar o plástico, não mancha o carro. E, é claro, o meio ambiente agradece, porque com menos de 5 litros de água, você consegue deixar um carro totalmente limpo. Para eles, a preocupação em usar água de forma responsável é coisa séria. Escovar os dentes com a torneira fechada, lavar roupa, eu lavo uma vez por semana, então eu separo aquele dia para lavar e junto o máximo de roupa possível. No nosso negócio, nós fizemos um projeto de captação de água da chuva, então eu vou tratar a água da chuva e reutilizar em casa. E no meu trabalho, se eu precisar lavar o carro com água, eu faço esse tratamento, essa reutilização da água da chuva. Igor e Yolanda também dão cursos para quem quer abrir a sua própria empresa de lavagem de carro. Mais de 90 alunos que já participaram desses cursos viraram empreendedores do negócio. Ramon deixou o emprego público para se dedicar à arte de economizar água. É uma vantagem para o meu negócio e é uma vantagem para o meu ambiente, para a natureza. O Distrito Federal passa pela pior crise hídrica de sua história e desde o início do racionamento, há menos de um ano, conseguiu reduzir o uso diário de água por habitante de 183 litros para 152. Mas ainda precisa reduzir mais, pois a recomendação da ONU é de 110 litros por pessoa ao dia. Além de campanhas, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal já pensa em adotar novas medidas para reduzir ainda mais o consumo por pessoa. Nós estamos, neste momento, trabalhando numa resolução que trata justamente do reuso da água cinza. A água cinza é aquela água que é utilizada em chuveiro, em lavagem de roupa e também o aproveitamento da água de chuva. Foi aprovado há pouco tempo um projeto de lei na Câmara Legislativa que instituiu o IPTU Verde. Por meio do IPTU Verde, você garante 30% de desconto sobre o IPTU para aquelas unidades de consumo que tiverem esses sistemas instalados. A demanda por água no mundo vai aumentar em 50% até 2030. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido por pessoas no mundo volta à natureza sem nenhum tratamento. Por isso, o Brasil precisa discutir de forma urgente a reutilização da água, além de minimizar as perdas no setor de saneamento. O investimento tem que ser grande, precisa ter fiscalização o tempo inteiro, acompanhamento, precisa ter uma conscientização da sociedade. A gente precisa ter um ordenamento territorial para a gente saber aonde crescer, como crescer, porque dessa forma o governo também consegue, ou as companhias de saneamento, conseguem se organizar para receber essa população e ter a destinação adequada para essa água tão preciosa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho